O que é o princípio da empresa? Então, humildade. Segundo lugar, de alguma forma a Cecília falou disso, consistência. Evitar que a nova gestão, ou o novo fornecedor, ou a nova agência de propaganda, enfim, novas pessoas dentro da organização, em contato com a organização, queiram mudar o que já existe porque acham que o que foi feito antes está errado. Então, consistência, ou seja, não jogar fora o bebê junto com a água do banho. Acho que essa é a segunda mensagem importante. A terceira mensagem importante, que passou a ser cada vez mais importante no mundo, e hoje eu acho que para muitas empresas é essencial, é a seguinte. Você não cria a marca da porta da rua para fora. A marca cria-se da porta da rua para dentro, em primeiro lugar. A marca não é um... vivo repetindo isso, viu? Um tapume que esconde a empresa. A marca é algo que revela o que a empresa é. Então, em primeiro lugar, os teus colaboradores, a começar com a tua própria família, se for o caso, precisam estar muito cientes, precisam estar com uma visão muito clara, internalizada sobre o que é aquela marca, os princípios que ela tem, para que daí, da porta da rua para fora, isso pode se expressar. Obrigado. 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 Obrigado.